Tem uma famosa aqui do Brasil que foi flagrada lá nos Estados Unidos com um cantor americano. Só que lá ninguém conhece ela, hein? Virou uma mulher misteriosa. É assim, ó, ela jantou. Sabe aquele rapper, o Tyga, que é muito conhecido? Ele é Rua e Fusões lá, hein? É, ele é bem famosão lá. Ele estava em Los Angeles, né? Essa cantora aqui do Brasil estava em Los Angeles com ele. E foram fotografados por um paparazzi na saída do restaurante. Aí, a imprensa internacional agora quer saber se ela seria a nova namorada dele. E esse rapaz, ele é ex de uma daquelas socialites Kardashian, né? Da caçula. E o jornal Daily Mail escreveu assim que ele estava com uma garota misteriosa. O possível aferro, ele apareceu com uma garota misteriosa. Porque eles não sabem direito quem é ela lá. E aí, eu andei conversando aí, falando, tentando fuçar essa história. Eu soube que elas não estão juntas com as coisas da nenhuma. Só foram jantar mesmo. E ela está com outro cara lá. Ela levou um namoradinho lá pra Los Angeles. Ele estava no hotel esperando ela. Eita! É, só que não rolou nada com esse aí. Ela não levou bolo em festa. Não levou bolo em festa. Mas assim, esse tal namoradinho aí, que não é namorado. É um ficante dela aí. Né? Vai ficar meio enciumado com essa história aí. Sabe quem é? Quem é? A Anitta! Anitta! É a Anitta com ele. Diz que foi só jantar, que não tem nada a ver. E que já tinha um outro lá com ela. Eu acho que não tinha nada a ver mesmo. Será que ela só não pegou a carona? Não, eles estavam... Estão gravando lá. Ela está gravando com ele lá. Não, eles estão gravando com ele lá.